Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, estamos de volta, é isso aí, bacana, estarmos mais uma vez juntinhos, é isso aí, estudar matemática é o nosso objetivo e estudar da melhor maneira que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? Essa aula é para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turminhas de sétimo ano, tá bom? Belezinha, eu sou o professor Iago Ramos, com certeza vocês já devem me conhecer, venho lá da escola municipal Faustino Dias Lima, eu tenho pele branca, meu cabelo ele é preto, no momento visto uma camisa preta com alguns detalhes brancos, por cima também um jaleco branco, e atrás de mim está o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Ok, então vamos começar, né, e o que é que a gente vai aprender essa aula? A gente vai dar um pontapé inicial para aprender calcular médias, tá bom? Mas o que é isso, professor? Bom, essa pergunta eu já vou deixar com você, tá bom? Eu sei que talvez você tenha se perguntado e eu já deixo essa pergunta para que você pense, tá? Você sabe o que é média aritmética? Já ouviu falar disso? Quem sabe, talvez já tenha aprendido sobre isso, não sei, tá? Mas você sabe o que é média aritmética? Bom, se você já viu isso em algum lugar, se você já teve a oportunidade de estudar, ótimo, bacana, você vai reforçar o que você já ouviu ou aprendeu, e se você ainda não viu, não aprendeu, fica tranquilo, fica tranquila que a gente está aqui para isso, certo? Bom, existe uma situação que faz parte aí do seu contexto, é exatamente, né, você é um estudante e tem uma situação nesse seu contexto de ser estudante que a gente pode usar essa coisa chamada de média aritmética, que é, né, é um cálculo, é uma ideia, né, que tem um significado, mas também tem um cálculozinho por trás, tá bom? E existe essa situação que faz parte do seu contexto de estudante que a gente pode usar a média aritmética, tá? Mas antes de pensar nessa situação que faz parte do seu contexto, dá para usar isso onde, né, onde é que dá para usar essa coisa da média aritmética? Bom, deixa eu te contar uma coisa bacana, dá para usar em várias, muitas situações do mundo real, situações, né, que podem fazer parte do nosso cotidiano, tá? E aí eu já trago como exemplo, tá, que é um exemplo muito importante, que é a organização das finanças. Se a gente está falando de finanças, a gente está falando, né, de como a gente gasta o nosso dinheiro. E você, que é estudante do sétimo ano, com certeza, futuramente, né, e isso nem está muito longe, o tempo passa mais rápido do que a gente espera, né, quando você chegar na sua fase adulta, você vai ter a organização, né, das suas finanças, da forma como você gasta o seu dinheiro. E essa ideia da média aritmética pode ser muito útil, pode ser uma ideia bem bacana para você usar quando você precisar organizar o seu planejamento financeiro para descobrir, quem sabe, o quanto você tem gastado ali, em média, olha só, com entretenimento, né, Enfim, então dá para usar nas finanças, certo? E ajuda bastante quando a gente precisa organizar esse nosso planejamento financeiro, essa forma como nós gastamos o nosso dinheiro, tá? Mas só tem as finanças? Não! Eu vou agora lá para os esportes, por exemplo, no basquete, né? Bom, basquete é um esporte que tem como um critério importante, né, para se jogar esse esporte, uma boa estatura, né? Ou seja, geralmente as pessoas que jogam o basquete são pessoas altas, né? E para um time de basquete é muito importante saber qual é a média de altura dos seus jogadores ou de suas jogadoras, né? Essa média de altura é muito importante porque se compara com times adversários, né? E com certeza times adversários que têm uma média de altura talvez um pouco maior, né? Possa dar uma ideia de que o nosso time precisa contratar, quem sabe, jogadores ou jogadoras com uma estrutura, né? Com uma estatura, com uma altura um pouquinho maior, tá? Então no basquete é uma informação importante essa média de alturas e essa média ela é calculada usando a média aritmética, tá bom? Mas o basquete, né, ele é muito mais popular lá nos Estados Unidos da América. Vamos para um esporte que é bem popular aqui no nosso Brasil e é claro que se eu falei de um esporte bastante popular no Brasil, é claro que eu estou falando no futebol, né? Por exemplo, um time de futebol disputa um certo campeonato e nesse campeonato se calcula a média de gols do time por cada jogo nesse campeonato, né? Se você acompanha, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de Futebol aqui no Brasil, tá bom? Após cada partida do campeonato finalizada na rodada, divulga-se uma tabela onde tem a classificação dos times, né? Tem ali o saldo de gols, tem ali número de vitórias, número de derrotas e pode ter também a média de gols que esse time vem fazendo durante o campeonato, jogo a jogo. E essa média, né? Essa média de gols é calculada usando a ideia de média aritmética, tá bom? Então tá aí essas três situações do mundo real que fazem uso dessa coisinha que a gente vai aprender aqui nessa aula, que é a média aritmética. Na verdade, a gente começa a aprender nessa aula. Eu já estou querendo te dizer que em uma outra aula a gente ainda continua falando desse tema, tá bom? Bom, então até aqui, o quanto é que você entendeu dessa parte da aula sobre essa importância da média aritmética em situações que fazem parte, que podem fazer parte da minha vida e da sua vida. O quanto você pode compreender sobre isso até aqui? Um, né? Vermelho pra pouco, dois, laranja pra metade, três em amarelo para a maioria, ou quatro em verde para bastante. Essa é uma parte da aula que a gente chama de autoavaliação. É você aí do outro lado avaliando você mesmo, você mesma, para saber até esse momento o quanto é que você conseguiu entender do que foi dito até agora. Tá bom? Então eu te dou 30 segundos para que você possa pensar qual daqueles números consegue representar, né? O quanto você entendeu até agora, tá bom? Bom, então é isso aí, certo? Escolheu seu número, já deu para ter uma ideia do quanto você entendeu até aqui. E calma, né? Se você acha que foi pouco, se você acha que foi metade, a gente vai evoluindo conforme a gente vai vendo mais coisas aqui durante a nossa aula. Beleza? Então, vamos avançar, né? Porque agora a gente vai voltar para aquela situação que faz parte do seu contexto, tá? E aí você vai entender por que essa situação faz parte do seu contexto, tá? Um boletim de matemática, tá? Um boletim, aquele famoso boletim onde tem as notas que você consegue conquistar nas matérias que você estuda na escola, tá bom? Então que tal a gente vir aqui com a ideia do boletim de matemática? E olha só, um boletim de notas em matemática é uma situação que faz parte do seu contexto, tá bom? Então vamos imaginar que esse boletim de matemática que eu vou trazer aqui vai ser o seu boletim de matemática, tá bom? Você vai ser o personagem dessa situação aqui, certo? Então vem comigo. Antes de eu mostrar o boletim, a gente vai considerar duas coisas, tá bom? Que para você ser aprovado em cada unidade, você tem que ter uma nota a partir de cinco. Vamos lembrar que nossa rede aqui, né? A nossa rede municipal de ensino, a gente tem três unidades, né? E para ser aprovado em cada unidade, tem que ser de cinco pontos para cima, tá bom? E para você ter aprovação no ano inteiro, né? Em todas as três unidades, você tem que ter um mínimo aí de um total de quinze pontos. De quinze pontos para cima, você foi aprovado no ano. De quinze pontos para baixo, né? Você está sendo reprovado, tá bom? Então, essa é uma situação que sim faz parte do seu contexto, você faz parte dela, ok? Então, vamos cá, o boletim vai ser esse aqui, certo? Então, digamos que na unidade 1, você tenha alcançado em matemática uma nota 6, tá? Na unidade 2, você alcançou uma nota 7 e na unidade 3, você alcançou uma nota 8,5. É assim que a gente costuma ler, né? E ali tem uma pergunta, olha só. Qual é a sua média ao final do ano letivo? Geralmente, nos boletins, pode aparecer, depois das notas das unidades, né? Tem aquela nota que é a média do ano inteiro. Então, como é que a gente acha essa nota, que é a média do ano inteiro, e essa ideia de média, né? Média da ideia do seguinte, é como se essa nota, você estivesse conquistando ela em cada unidade. Você pega essa nota, que é a média, né? E é como se você estivesse distribuindo ela em cada uma das três unidades. Esse é o significado de média, né? Esse resultado da média é uma aproximação, né? De uma distribuição que está sendo feita para cada unidade ali, e é como se essa nota representasse o que você estivesse alcançando em cada unidade. Tá bom? Tá. Mas, né, de que maneira é que a gente encontra essa nota, que é a nota que representa a média do ano inteiro? Então, para encontrar essa nota, a gente precisa fazer um calculozinho, tá? E a boa notícia é que esse cálculo, ele é muito, muito, muito simples de ser feito, tá bom? Basta a gente ter um pouquinho de atenção aqui, seguir os passos que eu vou te mostrar, e você vai estar calculando média aritmética, né? De uma forma correta e como ninguém, certo? Então, vamos lá, vem aqui na próxima tela, olha só. Veja o que eu fiz ali, o que foi que eu fiz ali? Eu coloquei ali uns sinaizinhos, né? Um sinalzinho de mais, tá? Ou seja, o que é que eu estou querendo dizer? Que a gente vai fazer uma adição com os valores das notas. A gente vai pegar a nota da unidade 1, somar com a nota da unidade 2, somar com a nota da unidade 3. Esse é o primeiro passo para você calcular a média aritmética das suas notas, que representa a sua média final, né, do ano letivo. Então, o primeiro passo é fazer uma soma. Bom, e sempre que você precisar calcular média aritmética, de qualquer outro contexto, sempre a gente começa fazendo uma soma com os dados que a gente tem. Esses dados são valores numéricos, são números, tá bom? Então, fazendo a soma, você pode fazer essa soma rascunhando em um papel, tá bom? Você pode fazer o que a gente chama de cálculo mental, se você é bom, se você é boa nisso, certo? Ou a gente pode usar uma calculadora, pode ser uma calculadora de celular, para fazer essa continha aí, certo? Pega o 6, soma com o 7 e soma com o 8,5, tá? E quanto é que dá isso daí? Bom, aí, essa soma, o resultado dessa soma, quem vai encontrar é você que está aí do outro lado, tá bom? Um minutinho para você fazer isso, certo? E aí, ó, o resultado dessa soma, quem vai encontrar é você que está aí do outro lado, tá bom? Bom, então, acabou o tempo, e aí, como é que você fez? Você fez no papel, você fez mentalmente, usou calculadora? Bom, de qualquer maneira, veja se o seu resultado foi esse aqui, olha só, Exatamente, 21,5, 21,5, tá? 6 mais 7, 13, 13 mais 8, 21, 21 mais 1,5 que está faltando, 21,5. Então, a soma dessas três unidades vai ser 21,5. Tá, profissão, então, esse 21,5 é a nota média do final do ano? Ainda não, tá? Aqui é o total de pontos, o total da soma das notas. E se você for olhar por esse total, né, você já está sendo aprovada, você já está sendo aprovada. Porque lembra que eu falei que para ser aprovado no ano inteiro, tem que ter no mínimo 15, aí você já tem mais de 15, tá bom? Então, por aí, a gente já sabe, ó, aprovação é dito, né? E a aprovação aí é certa, tá bom? Mas, agora, o segundo e último passo para, dessa soma aí, a gente encontrar o resultado da média aritmética, é o seguinte, a gente vai fazer uma divisão. Então, vamos recapitular os passos. Primeiro, faz uma soma. Dos valores que você tem, dentro do contexto que você estiver calculando a média aritmética, depois o resultado dessa soma, você vai dividir. Ah, professor, vai dividir por 3? Nem sempre. Ali eu vou dividir por 3, porque eu tenho 3 notas. A divisão vai ser feita pelo número, que é a quantidade de números que você somou na média aritmética. Se você somou 4 números, depois você vai dividir por 4. Se você somou 8 números, depois você vai dividir por 8. Se você somou 10 números, você vai ter que dividir por 10, tá bom? Então, 21,5 dividido por 3. Quanto é que dá isso? Bom, aqui eu quero fazer essa continha com você, rascunhando, como se a gente estivesse fazendo essa conta no papel, tá bom? Então, vem comigo, né? Seu material aí, seu caderno, seu lápis, sua borracha, que é para você ir fazendo também, tá bom? E ter esse registro aí como um exemplo. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Bom, a gente já fez a soma das notas e sabe que deu 21,5. O que a gente vai fazer agora é ir para o próximo passo, que é pegar 21,5 e dividir por 3. Como é que a gente faz isso? Olha só. A ideia é tirar a vírgula do 21,5. E tem uma forma de tirar essa vírgula, que é multiplicando esse número por 10, tá bom? Depois da vírgula, tem um algarismozinho. Eu sempre vou multiplicar por 10 para tirar essa vírgula. Se for dois algarismos, eu multiplico por 100. Se for três algarismos, eu multiplico por mil e assim sucessivamente. Só que se eu multiplico por 10, o 21,5, eu multiplico também o 3, tá bom? Que é pelo número que eu vou dividir. Então, 3 vezes 10 dá 30. E você pode verificar numa calculadora, 21,5 vezes 10 é 215. Então, agora eu faço a divisão com esses números que eu estou grifando. Eu vou fazer a divisão de 215 por 30. Vai gerar o mesmo resultado que dividir 21,5 por 3, tá bom? Então, fazendo a divisãozinha ali como a gente já conhece. 21. Eu pensei 21 e 3. Qual é o número que vezes 3 dá? 21 ou chega perto de 21? Né? É 7. 7 vezes 3, 21. Só que ali a gente não está fazendo 7 vezes 3. É 7 vezes 30. Então, vai dar 210. Coloca ali, faz 215 menos 210. Encontra 5 como o resto. E para continuar essa divisão, eu coloco um zero do lado do 5, vira um 50. E quando eu coloco esse zero no resto, aparece uma vírgula no resultado, no quociente. Então, eu tenho que fazer 50 dividido por 30 aqui dá 1. Uma vezes 30 dá 30. 50 menos 30 dá 20. Só que eu ainda vou continuar dividindo. Então, eu coloco um zero naquele 20 e vira um 200. Como o número já tem vírgula, não precisa mais colocar vírgula. Então, 6, né? Vai ser 200 dividido por 30, vai dar 6. Porque 6 vezes 30 dá 180. 200 menos 180 dá 20. E aí acontece algo de interessante. Eu vou sempre ficar colocando zero nesse 20. Vai virar 200. E sempre vai ficar dando 6. Tá bom? Porque isso daí, esse resultado é uma dízima. É um número decimal que, depois da vírgula, aparece infinitos algarismos. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, esse resultado que a gente achou é a sua média do final do ano. Claro que não aparece assim. A gente faz uma aproximação. Esse número está se aproximando de 7,2. Então, a nota, que é a média do final do ano, deve aparecer no boletim 7,2. Tá bom? Beleza? Ok. Então, vamos organizar as ideias do que a gente fez aqui. Então, a gente está falando de média aritmética. E aí a gente tem duas coisas sobre ela. É entender o significado dela e entender como faz o cálculo. O significado é, a gente pega um valor total e esse valor total fica distribuído de forma igual entre a quantidade de informações que você tem. Professor, traduza. Vou traduzir com o que a gente fez. A gente pegou todas as notas do boletim de matemática nas três unidades, encontrou o total delas, né? Fazendo uma soma, dividiu entre as três unidades. Aquele 7,2 é como se a gente estivesse distribuindo para as três unidades. É como se, mais ou menos, nas três unidades, a sua nota fosse 7,2. Então, esse é o significado. E o cálculo, como é que faz? Soma os valores e divide pela quantidade dos valores. No boletim, somou três notas, dividiu por três. Certo? Ok? Bom, entendeu? E aí como é que a gente vai saber se entendeu? Vamos testar, né? Vamos ver se a gente entendeu mesmo. Na próxima tela eu trago para você uma situação de consumo de energia elétrica, tá? São valores hipotéticos, não são valores reais, tá? São valores que eu coloquei aí para que a gente consiga testar isso que a gente aprendeu. Então, digamos que eu tenho ali o consumo em kilowatt-hora, né? Que é consumo de energia dos meses de novembro de 2018 a abril de 2019. Para cada mês ali, um valor que é o consumo de energia elétrica, tá bom? E aí eu pergunto qual é a média do consumo de energia elétrica durante esses meses, tá? A média do consumo de energia elétrica durante esses meses é a média aritmética. Então vem comigo na próxima tela, porque agora é um minuto para você aí calcular, certo? E encontrar a média do consumo de energia elétrica desses meses aí. Um minutinho contando na tela. Um minutinho contando na tela. Bom, é isso aí, né? Calculou? Quanto foi que você encontrou? Primeiro passo é somar todos os valores, tá? Somando ali todos os valores do consumo de energia elétrica, a gente encontra como resultado 1.276 kWh. E depois faz o que com esse 1.276, né? A gente divide por 6. E por que por 6, professor? Porque foram 6 meses, tá bom? Agora, dividindo por 6, a gente encontra aproximadamente, né? Porque vai dar um número também que é uma dízima. Aproximadamente 212,7 kWh. Ou seja, é distribuir todo o consumo de forma igual para cada mês. É como se em cada mês, mais ou menos, o seu consumo estivesse sendo 212,7 kWh. Bom, então é isso aí. Vamos fazer aquele momento de avaliação do que você viu nessa aula. E aí eu deixo como sugestão você gravar um áudio comentando sobre o que você aprendeu. Então, depois, você mesmo, você mesma pode escutar esse áudio, né? E ter esse registro, tá bom? Além do que, para gravar esse áudio, você precisa lembrar de momentos dessa aula. E essas lembranças vão te mostrar onde foi mais fácil, onde foi mais difícil, onde você teve dúvida, onde você teve menos dúvida. E aí você vai estar fazendo uma autoavaliação, certo? Então é isso aí. Espero que você tenha curtido a nossa aula. Nós desse lado aqui curtimos bastante, mas a gente vai ficar por aqui, tá bom? Então, desde já, até a próxima. E não esquece, matemática não é problema, matemática é solução. É isso aí. Até a próxima. Valeu. Bye, bye.